Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base bomba relógio, em qualquer momento pode explodir. Os duplicantes já subiram, já está pronta a saída, já iniciei o processo de limpeza, vou escavar essa parte 4 de altura, vou escavar isso aqui, passando uma escada de uma vez, mas parece que não vai ter solução. Vou usar rocha ígnea aqui, menos na parte do foguete, na parte do foguete eu vou começar a construir agora aqui. Está começando a faltar energia, mas como eu já tenho espaço aqui em cima, vou começar a construção dos painéis solares, só que eu não tenho vidro. Ao invés de fabricar vidro, vou utilizar o vidro que a gente já tem já. Esse vidro aqui está disponível. E aqui, limba, pega todo esse vidro para você. E não é pouco vidro não, viu? Vocês estão achando que é pouco, não é pouco não. Isso aqui dá muito vidro. Dá para construir muito painel solar, tipo, você não se preocupa mais com energia mesmo. Depois que você chega no espaço, você não precisa mais se preocupar com energia. Você só precisa separar os cabos certinhos, né? Porque usar um cabo só para tudo não é uma boa ideia. Mas, beleza. Tem outra coisa que está me incomodando um pouco no jogo, que é quanto a... a parte de você ficar alternando os mundos. Então, por exemplo, eu estou com esse mundo aqui aberto e estou com outro, né? Eu acho que já passou da hora já deles colocarem Blueprint no jogo, né? No Vanilla. Porque não faz sentido, mano, você ficasse... Por exemplo, eu vim para esse mundo aqui. Aí tem um monte de estruturas POI na tela, né? Aí tem POI aqui, tem POI aqui, tem POI aqui, 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 aqui. Está tudo misturado. Tem mais uma aqui, tem mais uma aqui. E isso detona qualquer layout, né? Quem joga aí faz tempo sabe que as POIs são destruidoras de layout, né? Então, se você chega num... você está fazendo alguma coisa, você dá de cara com a POI, você não consegue destruir, ou tem uma estrutura, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que deveria já liberar Blueprint no jogo padrão, né? No Vanilla. Porque isso vai facilitar bastante essa mudança de mundo, né? Porque eu simplesmente chegar aqui, copiar, por exemplo, esses dois quartos aqui e colar lá. Não faz sentido não poder fazer isso no jogo. É um jogo de gerenciamento e construção. Não faz sentido você não poder copiar esse refeitório aqui e passar para lá. Bom, mas tudo bem. Isso aí é só... estou só divagando aqui. Vamos lá, deixa eu ver o que falta pesquisar aqui. Isso aqui ficou inútil agora, né? Pelo menos por enquanto, né? O bloco é reforçado e a escorstilha é reforçada, pelo menos por enquanto. Estão sem utilidade no jogo, porque não tem cometa, mas vai ter. Já tem cometas novas, então isso quer dizer que vai ser implementado a qualquer momento. Deixa eu pegar esse traje aqui logo. Então, a respeito das minhas plug slugs, provavelmente elas não estão conectando porque elas estão dentro de estruturas, né? Talvez as baterias aqui estejam proibindo elas de se conectarem, porque talvez elas virem uma estrutura quando elas... Eu vou fazer um teste aqui, eu vou tirar duas para a gente ver qual vai ser o resultado. Porque aí eu troco as baterias de lugar. Eu posso passar as baterias... Aqui vai ficar ruim, porque aqui eu vou plantar ainda para esse bicho aqui evoluir, né? Vou colocar umas cinco aqui. Nós vamos dormir agora, vamos ver. É, não era para eles terem comido o cobalto. Para o hidrogênio, né? Soltam cinco por cento da massa, não é isso? É, cinco por cento. Consomem sessenta quilos, soltam cinco por cento disso. Cinco por cento e sessenta, três quilos, né? É isso, três quilos. Dez por cento seria seis, é. Supletivo, supletivo, né? Vamos ver se eles vão conectar. Apesar que elas estão andando por baixo, até elas chegarem lá em cima... Talvez não dê tempo. Vamos ver se elas vão tentar conectar. Sim. É. É isso mesmo. Olha lá. É isso mesmo, perfeito. Quando elas plugam, né? Quando elas se plugam no fio, elas valem como estrutura. Elas não valem mais como criatura. E aí uma estrutura não sobrepõe a outra. Então o problema aqui é de sobreposição. Não é porque são baterias embaixo. É sobreposição. Só isso. Então a sala não pode ter dois de altura. A sala tem que ter três de altura. Obrigado aí, galera, pelas dicas aí nos comentários. Ajudou bastante. Ajudou a chegar na solução do problema, né? Que era que... Às vezes a pessoa que dá a dica, ela dá uma dica pensando numa coisa, mas a gente acaba chegando na solução através de outra, né? Pra mim ficou claro que elas se comportam como estrutura quando se plugam. Então elas não sobrepõem uma estrutura na outra. O que é meio estranho porque elas sobrepuseram aqui, né? No desodorizador. Elas desconectaram o desodorizador. Então ficou meio estranho aí pra mim essa parte ainda. Mas eu entendi que as plug slugs, elas se comportam como estrutura quando estão carregando. Vamos lá. Acho que eu já tenho o vidro já. Vamos começar aqui esse grid aqui. Sem dó. Energia não é mais problema nesse jogo. Como se tivesse sido já alguma vez, né? Mas tudo bem. Conecto aqui. Tá? Você pode fazer em pirâmide também. Mas... Tô preguiça. Bom, vamos lá. O outro mundo lá. Dá um aviso aqui. Tem alguém preso. Tá preso. Ai, Jana. Se viu um negócio desse, Jana. Você alcança aqui? Agora ela consegue sair daí. Quebra aqui. Quebra. Tô aqui. Pelo menos tinha oxigênio aí pra você, né, Jana? Opa. 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 Pera aí. Eu vi isso aí, Jana. Eu vi isso daí. Tá gravado. Tá gravado. Vamos lá. Bom. Foguete. Vamos começar com essa brincadeira aqui. O outro mundo lá. Eu deixei eles fazendo algumas coisas aqui. Que é o seguinte. É... Eu cheguei à conclusão De que a ideia por trás desse etanol Que tem no segundo asteroide É exatamente pra produção de dióxido de carbono Dos foguetes do primeiro asteroide Então, cabe a gente aqui Teleportar esse... Esse material Pro primeiro planeta Né? Pro primeiro... É... Asteróide Na verdade. Então, vamos já fazer um encanamento aqui Passando por aqui Passando por aqui Passando por aqui Passando por aqui Descendo aqui E entrando aqui Esse é o input, né? Faltou energia aqui Estressado aqui Beleza Isso aqui Quarto e banheiro Latrina, né? Na verdade Tá vendo? É um pouco chato Ficar refazendo o que você já fez Em outro asteroide Eu, pelo menos Eu acho um pouco chato Eu acho que eles vão ter que fazer Alguma coisa nesse sentido aí Não, tudo bem Vai ter gente que vai falar assim Ah, Marcelo Mas é pra você fazer um diferente do outro Eu até concordo Eu até concordo Só que, meu Eu sou um cara que, tipo Já fiz muita coisa nesse jogo aqui Entendeu? Tipo, tem hora que eu não quero fazer Coisa diferente Tem hora que eu só quero Continuar evoluindo Pra ver o que tem mais a oferecer Que seria esse caso aqui agora, né? Deixa eu ver esse aqui Mais fácil eu tirar esse painel Construir aqui Só uma escada É isso Né? Beleza Bom, construção do foguete Depois que a gente liberou o espaço Que já tem a plataforma Que já tá tudo ok Nós precisamos Precisamos iniciar a construção do foguete A porta que tá liberada Tá liberada pra todo mundo subir e construir Beleza A plataforma do foguete Ela tem que ser construída de metal refinado Né? Então, ou seja Você ir pra um planeta novo Que não tem O metal refinado disponível Já se torna um problema O macete É que A plataforma Ela custa 800 de material refinado Pra ser feito De metal refinado Pra ser feito Tá? Só que Eu construo um novo foguete aqui Vamos começar com o nosso motorzinho de açúcar Né? Aqui Os dois tem a mesma velocidade Tá É... Construir E aí Acima desse motor de açúcar A gente vai colocar O que seria O que a gente Iria transportar Esse metal refinado Pra construir No outro planeta Só que a Clay Só que a Clay foi inteligente O que ela fez? Ela colocou um limite De três Três módulos pro foguete Quando ele tá com o motor Açúcar Então você não consegue Decolar com a quantidade suficiente De matéria-prima Pra já chegar no outro planeta E construir a sua plataforma Porque ela só carrega 600 de carga E você precisa de 800 Aí você fala Ah Marcelo Põe duas Se eu pôr duas Eu não consigo Levar o módulo Que faz o duplicante Descer no planeta Que é esse trailblazer aqui Entendeu? Ou o scout rover Tanto faz Qualquer um dos dois Qualquer um dos dois Vai gastar um módulo Então o que a gente precisa Depois disso? Aqui a gente fica Num impasse Se a gente vai mandar Um robô Ou se a gente vai mandar Um duplicante Vocês sabem como é que eu sou É claro que eu vou mandar Um duplicante Se for pra fazer alguma coisa Eu tenho que tentar Matar um duplicante Ele é feito também Com metal refinado Vou colocar Prioridade 9 Aqui na construção Por que eu construí ele Antes do módulo De oxidante? Porque a porcaria Do módulo de oxidante Não tem plataforma Então os duplicantes Não conseguem É... É aqui né A distância É Essa escada aqui Assim Então os duplicantes Não conseguem Alcançar O local Onde tem que carregar O módulo Dessa distância aqui Dessa distância Eles não conseguem Eles tem que pisar Numa plataforma Pra chegar lá Então você usa O trailblazer Né? Ou O outro ali O robôzinho Aqui Mais O trailblazer Ou o scout rover Que ele cria Uma plataforma E aí os duplicantes Conseguem alcançar O local Onde tem que colocar O oxidante Então não coloque O tanque de oxidante Em cima do motor Porque senão Seus duplicantes Não vão alcançar O meio Isso é um problema Antigo já Isso é de antes Da DLC Tá? Já era assim É... O foguete A gente tem 5 De espaço Né? E os duplicantes Conseguem alcançar 2 de distância Através da escada Então eles alcançam Aqui e aqui Então esse bloco Do meio Aqui eles não conseguem Alcançar Tá? Então pra você Não ter que fazer Só mais um degrauzinho Aqui pra eles alcançarem Você coloca algum módulo Que tenha a plataforma Antes Então beleza Aqui nós vamos colocar O oxidante Né? Depois do oxidante Tá vendo? Já foi dois módulos Então o que que eu tenho direito? Só tenho direito A mais um módulo Então não tem como Eu colocar O módulo de carga Pra levar a carga Pra lá E depois colocar A minha cápsula Não tem como Entendeu? Então eu já fico Limitado aqui A construir agora Só a cápsula Acabou Eu fico nesse limite aqui Entendeu? Três módulos Com isso aqui Eu já consigo viajar Vou colocar aqui Uma prioridade 9 Aqui Nós já temos Nosso primeiro foguetinho Então o que que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou Providenciar Já talvez Colocar um perto do outro Vou colocar Vai É que aí eu entro Pelo outro lado Né? Assim Beleza Eu tô com poucos duplicantes Né? Nessa base aqui Tá meio Vou pegar mais gente Pra trabalhar aqui Marlison Suprir Fabio Souza É meu segundo pesquisador Mas já finalizou O campo de pesquisa Eu vi o pessoal perguntando a respeito do WIP O que é o WIP? O WIP é um termo em inglês Pra work in progress O que significa que isso aqui está sendo desenvolvido ainda Não tem nada a ver com o jogo Não vai existir uma WIP skill Não existe isso Não é isso É que essa skill Essa habilidade Está em desenvolvimento O WIP é em desenvolvimento O trabalho está sendo feito Entendeu? Pra quem não entendeu O que significa Não vai existir essa skill WIP Não é isso? Quem jogou Satisfactory Sabe O que significa Porque lá tem Tem várias coisas que foram WIP Durante muito tempo No Satisfactory Opa! Já continuou aqui a construção A gente está pegando aqui Eu não vou liberar aqui A máscara de gás Por quê? Porque senão eles vão pegar tudo E vão gastar E é besteira O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar mais um Né? Posso colocar mais uma máscara aqui Pra eu ter duas Né? E posso trocar É... O difusor de oxigênio Por... O sublimador Né? Posso trocar aqui Pela estação de sublimação Tranquilo Porque ele puxa tanto o oxigênio Quanto o oxigênio poluído Então eu posso pôr isso aqui Ó Abrir aqui E pegar isso aqui assim Aí eu Plugo aqui Né? Aí os duplicantes Vão conseguir entrar pela porta E depois se precisar Pegam duas máscaras de gás Eu deveria ter tirado já Vamos colocar isso aqui Pra o ar circular melhor aqui dentro Beleza O ideal mesmo Seria fazer uma torre, né? Fazer uma torre De máscara de oxigênio Tipo umas 5, 6 E aí só E tipo Sempre a porta é embaixo, né? Sempre a porta É o caminho mais rápido Da volta Vou levar um duplicante Aqui, hein, mano? Vou colocar pra construir Logo esse foguete aqui Quero ver se a gente Manda nesse episódio Aqui ainda Vamos lá Bom, beleza Já temos aqui A nossa primeira remessa De painéis solares Cada um produzindo 380 watts No pico Né? No pico Se eu não me engano Até 45 mil lux É... Todos os blocos É porque é contado por bloco, tá? Contado por bloco É... Cada bloco desse aqui O nível aqui do painel aqui É um bloco que recebe energia São 4 por 4 Se eu não me engano Aí a quantidade de luz Que pega nesses 4 blocos aqui Ela é somada E... Então quando chegar A 45 mil lux Aqui Essa barra vai começar a baixar Porque 45 mil lux Em cada painel desse aqui Não é o suficiente Pra ele produzir 380 Quer ver? Já vai começar a baixar Olha lá Começou a baixar Não é nem 45 Acho que é 47 E aí ele vai abaixando Até zero Né? Ou seja Quando tá com 80 mil lux Praticamente um painel só Quando tá com 80 mil lux Praticamente só um painel Ele dá Energia total Né? Ele dá 380 watts Acho que agora Eu não tenho mais problema Com as baterias não Acho que agora tá resolvido Acho que agora Tá de fato resolvido A energia nunca foi um problema Ficou menos ainda Né? Bom, vamos lá O foguete tá pronto Alguns detalhes, tá? Depois que você faz O Trailblazer Né? O módulo Você precisa construir O robozinho Né? Então vamos habilitar aqui Que é o que vai Trazer pra cá O material Pra construção do restante Se eu não me engano Gasta Acho que 100 De metal refinado Pra construir isso aqui Tá? E fora isso A gente precisa É claro Do nosso oxidante É Eu tava vendo Eu acho que a queima É um pra um Eu ainda não fiz os testes Certinho É porque É o que eu falei Eu tô com medo De ficar fazendo vídeos Sobre as coisas atualmente Mas a gente tá no alfa ainda Tipo tem coisa Que pode até sair Do jogo Que tem aqui E pode até sair do jogo Então eu vou colocar 300 Que é o que vai de açúcar E vou habilitar aqui Oxilito Então nós temos 300 quilos de açúcar E vou colocar 300 quilos De oxilito Ah Marcelo Mas você não tem oxilito Quem disse que não? Por isso que a gente não escava Os oxilitos que tem disponível No mapa Por exemplo Esse oxilito aqui Vai ser um oxilito Que eu vou usar Pra Pra colocar nos foguetes Tá vendo? Tem bastante aqui Se eu dividir isso aqui Pela metade Vai dar muita coisa São 1, 2, 3, 4, 5 6 São 7 blocos aqui De oxilito A 160 quilos Tá? Então eu tenho oxilito aqui Pra pelo menos Umas 3 viagens Provavelmente Tá? Então o que eu vou fazer? É Eu vou escavar isso aqui Mas antes de escavar O que eu posso fazer aqui Pra evitar Isso aqui ficar evaporando Acho que a melhor técnica mesmo É É o balde dentro d'água Né? Vou colocar aqui Um armazenador aqui Vou meter uma prioridade Ali em cima tem outro lugar Pra pôr Não 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 coloque em hipótese nenhuma O seu O seu Oxilito no vácuo Tá? Se você colocar seu oxilito no vácuo Você vai ter uma Uma surpresa desagradável Tá? Porque ele vai evaporar Que você não vai nem ver Sublimar, né? No caso Monta aqui Monta aqui E abre aqui Prioridade 10 também Tá com pressa Aqui eu vou trazer Minério consumível Oxilito Tá isso tudo pra cá Prioridade 10 Então vai evaporar tudo A gente não quer que evapore Sublime, né? Sublime Vai guardar o oxilito Estão tudo com o balãozinho Estão tudo tranquilo Guardou Acho que o que não guardou Já tá levando pra lá, né? Ou não? Não, ainda não Vamos com prioridade 10 aqui Pra trazer pra cá E aqui eu posso pôr 9 De volta Oxilito E aí eu continuo escavando Os oxilitos Agora eles têm onde guardar Eu levei o meu Escavador Pra lá Pro outro mapa A Ana tá lá No outro mapa Ah, tá vendo? A plataforma Ele pisou aqui Nessa plataforminha Aqui Pra colocar o O O oxilito Na verdade Eu até poderia fazer Mas eu acho que ele não alcança Não Ele não alcança Por causa da altura Esse aqui é muito alto Mas eu poderia sim Ter feito Ao contrário Poder ter feito o oxidante embaixo E o trailblazer em cima Porque ele tem Plataforma embaixo Aqui, ó Eu vacilei Comi bola Ele tem plataforma Embaixo aqui Ó, já tá certo Já tem o oxidante Esse foguete Viaja 2 tiles Né? De distância Então Quando a gente sair aqui No mapa Aqui nós temos 1, 2 Então ele vai chegar lá Quer dizer Ele sai daqui, tá? Aqui ele tem 2 ainda Então ele vai ter 1 E ele vai parar aqui Tá? Então ele tem mais 1 Pra voltar Então essa distância Do asteroide radioativo É padrão, tá? Ela sempre vai estar 2 de distância No caso tá 3, né? Mas a gente conta 2 A gente conta 3 Porque eu tô contando O dele também Mas o certo é contar 1 só de distância, tá? Porque esse bloco aqui Não conta pra viagem Do foguete, tá? Quando você tá em órbita Não conta pra viagem Do foguete Então é 1 de distância só Ele tá Beleza? Vamos lá Cadê? Ninguém veio construir aqui Tá acontecendo que ninguém Tá vindo aqui Tem que vir alguém aqui Construir Ele tem que construir O módulo aqui, ó Tá vendo? Tá sem módulo Só tem um buraquinho aqui Pra conectar o módulo Qual que é o motivo Que não tá rolando Esse aqui Aconteceu alguma coisa errada, hein? Então Eu só alterei aqui A posição dele Fiz isso aqui, ó Aí ele voltou Ele Colocou pra fazer a entrega aqui Já tinha bugado alguma coisa Aí eu só inverti aqui Aí ele vai vir construir aqui agora Olha lá Entregou São 200 quilos 200 quilos de ferro disponível Então agora Alguém vai vir aqui Construir o bicho Victor Lopes Tá vindo construir Pegar mais um pouco ainda Mais 200 quilos Quantos quilos Isso aqui usa? 400 já Olha o caviã Olha os painéis solares Já estão Quase todos, hein? Ah, droga Opa Ah, não deu tempo Quase Deixa eu ver aqui Quantos quilos 400 quilos Eu achava que era 200 Mas são 400 Respirou, volta, meu filho Respirou, volta E constrói Tá vendo? Se não aparecer a cápsula aqui Você não tem a cápsula Pra pousar, tá? No planeta Então, toma muito cuidado Tá? Com isso aqui Eu tô pronto Como é que você sabe Se você tá pronto Pra partir ou não? Você dá uma clicada Aqui embaixo na plataforma Ela mostra pra você Tudo que tá faltando Deixa eu até Colocar a prioridade 9 Aqui de volta Aí Aqui ou na cápsula Tá? A cápsula também mostra aqui Mas é mais fácil Clicar aqui na plataforma Que ela mostra tudinho Pra você certinho Ó O caminho tá livre Pra decolagem Não tem mais nenhum Passageiro extra a bordo Tá faltando Os que são vermelho Tá? São os que não Não dá pra lançar Tá? Os que estão em laranja São os que é possível lançar Mas É... Mas esteja avisado Que pode dar problema Que alguma coisa Pode dar problema Né? No caso aqui Tá falando que a carga Tá incompleta Mas O que é que tá faltando de carga? Ah tá O leque tá falando Que pode transferir carga Ainda Ó Os landers estão prontos O cone, né? O nariz Pra decolagem Tá ok O motor tá ok Construção tá completa Falta só o destino E a... O combustível Tá ok O... O... A quantidade de módulos Que no caso Pra esse foguete A açúcar São três Né? E o tanque de combustível Tá ok Né? Então tá tudo certo Acho que o tanque de combustível Tá se referindo ao... Ao oxidante Tá? Então aqui só falta agora O tripulante E lançar O que que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada Como é que tá aqui Minha rotina Dois Quatro Seis É... Acabaram de acordar Então eu vou aproveitar Que tá todo mundo no esquema Eu vou proibir essa porta Aqui pra cá Deixa eu diminuir a velocidade aqui Proibir essa porta pra cá Eu vou trazer pra cá Somente a... Tá vendo? Tem três opções aqui Isso aqui permite que todos os duplicantes Entram e saiam Tá? Isso aqui é... É automático A escolha dos duplicantes Tá? E esse aqui é somente O... A tripulação Tá? Então tipo se Eu colocar todos Eles vão todos entrar e sair Se eu colocar automático Eles podem entrar Como é que é? Pera aí Tá escrito aqui É... Todos os duplicantes podem entrar e sair do módulo Até que ele esteja pronto Para o lançamento Tá? É... Antes do lançamento A... A tripulação vai ser automaticamente É... Requerida, né? Vão pedir a tripulação E aqui é somente a tripulação Tá? Quem não é da tripulação Vai ser expulso lá de dentro Tá? Então eu vou colocar aqui Tripulação Vamos pôr a Jana Que ela é minha construtora Vamos levar ela pra outro planeta Será que a Jana vive lá, mano? A Jana aqui Jana... Pela Janinha Fala aqui Vai Jana Faz seu nome Trancar essas portas de cima, né? Cuidado Cuidado É... Ela acabou de comer Né? Então ela tá bem Ela tá ok Ela tá com 3.500 calorias Então ela aguenta 3 ciclos e meio Né? Eu só preciso de 2 ciclos Pra... Pra... Pra chegar... Quer dizer Eu preciso de menos de um ciclo Pra chegar lá Eu vou tentar achar um lugar Pra ela começar A fazer alguma coisa lá Uma colônia Alguma coisa Vamos ver A Jana vai ser E eu vou tentar É... Fazer É... Metal refinado lá Painel de vidro Alguma coisa Vamos ver o que a gente consegue Ó, a Jana entrou Ela tá pronta pra ir Não tem banheiro Né? Ela pode se mijar aí No meio do caminho aí Mas... Né? Pela ciência Vem pra cá Escolher lá O local onde eu quero Tá? Tem que escolher o local Onde você quer ir E depois disso Tá pronto pro lançamento Ó Ó Aqui tá escrito que... É... Que eu já estou ciente Dos perigos E... Lançar Vai Jana Faz seu nome Lançamento em progresso Não precisa apertar de novo Tá? Isso aqui Só tá... É... Ajustando Lançou Vai Jana Faz seu nome Como ela vai E agora o foguete já aparece aqui Com esse timezinho aqui, ó Que é o tempo que ela vai demorar Pra trocar daqui pra cá Tá? Vamos esperar Vamos aguardar ela chegar lá Beleza? A Janinha tá quase chegando lá Vamos dar uma olhada Como é que ela tá lá dentro da cápsula Ver o interior Tranquila Firme e forte Bastante oxigênio ainda É... A Jana é uma descobridora aí Do espaço Tá? Eu acho que nos primeiros foguetes Não vale a pena Principalmente nesse primeiro foguete Que é um quadrado só de distância Um Tyler só de distância, né? Não vale a pena você fazer nada aqui dentro Pro duplicante Banheiro Colocar oxigênio Comida Não vejo necessidade, sinceramente Tá? Quando as viagens ficarem mais longas Mais complicadas Mais perigosas Aí sim Acho que já chegou, hein? Aí, chegou Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode tanto dar um deploy Aqui Né? Nessa posição aqui Quanto a gente pode dar o deploy Aqui Na estação de comando Aqui dentro Aqui, ó Na estação de controle Ó Vamos dar um Um deploy aqui Ó Tá vendo? Já aparece já a cápsula aqui Pra gente colocar Onde é que eu vou colocar essa cápsula? Tentar colocar no lugar mais baixo possível Quanto mais baixo eu for, melhor, né? Vamos jogar essa cápsula Aqui Aqui Deixa eu dar uma pausa Por quê? Porque quando você clica Pra descer a cápsula Eu acho errado ainda Talvez eles vão mudar Só que você perde o foco Do que vai acontecer Tá? E quando eu cliquei ali Nessa cápsula O correto Era a tela ter vindo pra cá Ó Em Beritone, né? O correto era a tela ter vindo pra cá Eu cliquei aqui Era pra tela vir pra cá Por quê? Ó o que vai acontecer Ó lá Você perde essa animação aqui, ó O jogo te tira essa animação Meu Deus do céu Tem que tomar muito cuidado agora Pausa Ok Temos oxigênio Temos comida Oxigênio Material Não tem refinado Se tivesse refinado Eu já conseguiria fazer a plataforma, né? Tem mais oxigênio aqui Mais coisa Vamos começar o processo de descida Então Eu vou descer por aqui, ó Janinha Aí sim Perfeita aqui a descida É Reclama mesmo aí Que agora o bicho pegou pra você, Jana Já vou Estabelecer aqui Um apartamentozinho Aqui pra ela Só que eu tenho que matar Esse bicho aqui, mano O bicho aqui vai Vai zoar meu esquema Eu posso vasculhar esse satélite, tá? Dá pra vasculhar ele Só que eu tô com medo De abrir ele ali Pior que eu tenho limo Nesse planeta aqui Frigoso Bom, como ela tem prioridade Em construção É que ela tá aí De oxigênio Cadê o oxigênio dela? Mostra o oxigênio, Jana Droga Vou pôr uma porta aqui Já pra bloquear essa Ela tem prioridade de construção Então ela vai construir rapidinho Isso aqui Tá, eu vou descer aqui Eu vou ter acesso a essa água aqui já Então eu posso Abrir aqui Bastante água, né? Não preciso me preocupar Aí a porta tá feita Será que tem alguma estrutura aqui Que tenha Hidro? Eu acho que não, hein? Nesse asteroide aqui Eu acho que não tem Eu não olhei no debug lá Quando eu tava fazendo as coisas Eu não olhei Exatamente como é que eram As estruturas dos Planetas Mas se eu não me engano Esses planetas não tem A Jana tá abandonada aqui, tá? Não tem como pegar ela de volta Enquanto eu não tiver É uma estação aqui de A máscara de gás Quebrou o galho, hein? Tá, eu vou remover essa planta Vou remover essa planta Essa planta Essa planta Que eu vou abrir Vou Criar um caminho Oi, Jana Ah, ela tá tentando dormir E a porcaria do vagalume Não tá deixando Bom Beleza Enquanto a gente Não, peraí Posso abandonar ela aqui Bate esse bicho aí, Jana Ela inventou de dormir bem agora Voltar lá no outro planeta Você pode voltar Clicando aqui direto Merlecentes Então você vai no mapa estelar E dá dois cliques Por exemplo Dou dois cliques aqui Já cai aqui Já tô Construindo os painéis solares já Desse asteroide aqui Aí você Quer ir pro outro Você clica aqui direto Um beritônico Que é onde a Jana tá Enquanto o caniço tá aí Limo Cupido de germe Esse planeta aqui E um pouco de essência floral aqui Vai, Jana Mostra pra que você veio aqui Porra, ela encarou, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou aprontar aqui Com a Jana Preciso pelo menos Do banheirinho Ela vai começar a sujar Todo esse chão aqui Vamos lá Banheiro pra Jana Cama E um lugarzinho pra comer Vou abrir aqui Uma cama aqui pra ela Caminha É, Jana Você vai viver aí No limite Por um tempo, hein? É a nossa exploradora Temos cama Deixa eu já Atribuir a ela aqui Ah, porque o jogo Não tá atribuindo automático As camas E locais de comer O jogo não tá atribuindo Coloca a terra aqui Jana, por favor Você vai, filha? Ela não foi no banheiro Não é verdade, né? Ela veio de lá Até aqui Até agora Ela não foi no banheiro Ela tem um controle mental Impressionante, né? O controle da bexiga dela Móveis Móveis Beleza de jantar Limba Pronto, perfeito Tá Estabelecemos uma microcolônia Aqui Ela vai fazer ali A parte de comer Ela tem 6.400 calorias Ou seja, só ela aqui Ela já aguenta sozinha Aqui 6 ciclos Tá? Sem se preocupar com nada Ela já A Jana sobrevive aqui 6 ciclos Sem eu me preocupar Com comida Com nada, tá? Se eu procurar e volto Provavelmente eu vou achar Mais comida Mais fruto Provavelmente Tá? Mas isso a gente deixa Pro próximo episódio Pra Jana Dar um Dá um gás Aqui nesse asteroide Aqui Vamos ver O que a gente Encontra aqui No próximo episódio Eu já vou até Colocar aqui Pra descer Hum, o problema É que eu vou passar Pelo Pelo limo, né? Será que eu consigo passar? Esse gás Tá respirável Se eu abrir aqui Não, não vou abrir aqui não Aqui vai ser meu Meu local Minha safe house, né? Vai ser aqui Eu vou abrir aqui Vou colocar uma porta aqui Aqui Ela vai construir Antes de Eu já preciso preparar Então a parte de Pra ela começar Pelo menos a gerar Um pouco de energia É... E uma bateria, né? Bateria Deus Aqui E aqui Pronto Aí eu tenho acesso Lá em cima Isso aqui Eu acho que não dá mais Pra... Pra mexer com ele Tá? Mas agora O que a gente pode fazer? A gente pode começar A lançar É... Material pra Jana Pra ajudar ela Aqui nesse planeta Tá? Mas isso aí A gente deixa Pro próximo episódio Beleza? A gente se vê lá Muito obrigado a todos Valeu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo